Olha que coisa mais linda, magia de graça É uma menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do povo dourado, só de Ipanema O tempo avançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda, magia de graça É uma menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do povo dourado, só de Ipanema O tempo avançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque sou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais lindo por causa do amor